Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vou fazer pra vocês um vídeo de tutorial de maquiagem, tá? É um vídeo de tutorial de um esfumado marrom super fácil, super prático. Vocês vão ver que é rapidinho, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem do vídeo e das dicas, tá? E vamos lá começar pra não demorar, tá bom? Vamos lá? Então vamos lá começar, meninas. Vou fazer o olho com vocês e depois a gente faz a pele também juntas, tá? Eu vou começar com o fixador de sombras da Colos, tá? Esse daqui que é uma pastinha. Vou aplicar pouquinho porque eu passei um pouquinho de corretivo também, então não tem necessidade de muito fixador. Vou usar a minha paleta da Katarina Hill. Vou usar esse marrom aqui, ó, o mais escuro da paleta, com um pincelzinho de esponjinha. E vou apenas depositar no meu côncavo, tomando cuidado pra... No meu côncavo, não, na minha pálpebra. Tomando cuidado pra não cair, pra não manchar a pele, tá? Então, eu gosto de tirar o excesso e só depois depositar. Essa marcação aqui... Não se preocupe com esse cantinho aqui que a gente vai fazer ele depois. E eu também não subo pro côncavo, é só na pálpebra, tá? E isso daqui, se você quiser já limpar, pode limpar, mas depois eu limpo. Agora, eu vou pegar uma sombra pra iluminar a base da sobrancelha. Vou pegar essa daqui da paleta também. E vou fazer um iluminado aqui abaixo. Pra facilitar também na hora do esfumado. E eu vou usar outra paletinha também, porque eu não achei a cor que eu queria naquela. Eu vou usar a minha Flair da Sigma. E vou usar a Public Size. Essa aqui, ó. Que é nada mais, nada menos do que um bege opaco, tá? Vou usar com esse pincel aqui. De esfumar normal. E vou passar aqui no cantinho depositando. E agora, pra tirar a marcação, eu vou voltar com o pincelzinho de esponjinha. E com a sombra marrom. E vou dar aquela esfumada aqui no início. Só pra tirar a marcação. Não precisa pagar mais sombra, não. E olha pra ver se tá igual, tá? E vou voltar com um pouquinho mais de sombra. E depositar aqui também. E agora a gente vai esfumar o côncavo. Eu falei que era bem rapidinho, tá bom? Uma maquiagem super rápida. Vou pegar o meu pincel da Sigma. Esse aqui é o E40. Com o outro marrom da paleta. Esse aqui, o marrom mais telha. E vou esfumar o côncavo. Até achar que tá bom. Só que eu vou esfumar. Eu vou levar esse marrom mais pra cá, pro fundo. Pro início, eu vou levar mais a sujeirinha. E agora, gente, como eu falei, nós vamos fazer esse cantinho aqui. Só dar uma marcadinha aqui nele. E depois, esfumar de novo. E agora a gente vai fazer... Nós não vamos fazer um delineado com o delineador. Eu vou fazer com o lápis. Porque como eu já falei, é uma maquiagem fácil, rápida, prática. Então, quem não tem muita prática com o delineador, vai se identificar, tá? Pra fazer esse tipo aqui, que eu vou só borrar aqui em cima com o lápis. E depois a gente vai esfumar. Então, quem não tem prática, vai conseguir fazer do mesmo jeito. E com a esponjinha dele, eu vou esfumar. E nem aparece muito não, gente. Porque o marrom é muito escuro, parece preto. Então, esse delineado nem vai aparecer muito não. É só pra dar uma marcaçãozinha nos cílios, tá? E agora, com o mesmo lápis, eu tô usando o do Avon, que tem o esfumador aqui. Eu vou passar na linha d'água e por fora também. Vou pegar um pincelzinho de esfumar, esse daqui. Com aquele marrom que a gente esfumou, o côncavo. Esse pincelzinho, ele é bem pequenininho, de precisão. Então, ele é ótimo pra isso. E eu vou esfumar aqui abaixo, pra poder selar esse lápis. E, gente, é isso a maquiagem, tá? É um esfumado marrom lindo. Que a gente faz muito rápido, super prático. E agora eu vou passar a rímel, tá bom? E volto pra fazer a pele com vocês. Pera aí. Prontinho, meninas. Essa é a maquiagem, tá? Dos olhos. Agora eu vou fazer a pele com vocês, tá? Deixa eu tirar isso sozinho aqui, que tá muito quente, gente. Muito. A base que eu passei, eu vou falar os produtos pra vocês. Primeiro eu passei água termal, tá? Da Avene. Essa base aqui da Natura Una, efeito... É mousse e efeito pó. Na minha cor bege claro, tá? O corretivo. Desculpa a iluminação, tá, gente? Aqui. O sol tá indo e vindo. Usei o meu da Natura Aquarela, tá? A minha cor é a bege claro, tá bom? Não usei pó, porque a base não precisa. E vou usar com vocês o meu bronzer da Beauty Color. Na verdade é um pó compacto na cor castanho. Eu passo mais forte, tá, gente? Porque é vídeo. E no vídeo quase... E o vídeo apaga. Então, dou uma forçadinha. Eu já tinha afinado o nariz, mas eu suei. Eu vou dar uma reforçada também. E blush, eu escolhi o meu da Candice Berenice. Na cor Coralux. E de iluminador, vou passar esse daqui primeiro. Da Natura Aquarela, líquido. Natura Diverso, parece. Vou passar um pouquinho dele. E vou dar uma reforçada com a Flush. A makea de Flush. E a maquiagem ficou assim, meninas. Desculpem não ter filmado o batom pra vocês, tá? Mas é porque a bateria da câmera acabou. E eu tive que colocar pra carregar. Mas a maquiagem é essa, tá? É um esfumado marrom simples e super prático. E muito rápido de se fazer, tá bom? Se você gostou, não esquece de dar um joinha aqui embaixo pra mim. Aperta no gostei aqui embaixo pra mim, tá? Se inscreva no canal pra ficar por dentro de todas as novidades. E me siga nas redes sociais. Eu vou deixar aqui no final pra vocês, tá? Mas o meu Snapchat é aqui o make up, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!